Nessie Rhymes! Quando a mamãe tem que sair Sei que muita falta vou sentir O que vamos fazer enquanto ela não está Algo divertido não precisa chorar Quando a mamãe tem que sair Sei que muita falta vou sentir Olha o nosso quarto que bagunça Que tal arrumá-lo com muitas doces? Quando a mamãe tem que sair Sei que muita falta vou sentir Faremos uma pintura com muito amor E vamos assinar com um beijinho meu e seu Quando a mamãe tem que sair Sei que muita falta vou sentir Por que não fazemos um bolo para ela Com muita cobertura? Que doçura! Quando a mamãe tem que sair Sei que muita falta vou sentir Vamos ver um filme com algo para comer Que tal uma pipoca bem quentinha? Quando a mamãe tem que sair Sei que muita falta vou sentir Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ai ela chegou Vamos recebê-la com abraços e beijinhos Um policial Como vai você? Um zinho que devo fazer Eu uso um uniforme todo azul Com meu hábito e meu ratinho Meu alô alô Alô, 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 câmbio, desligo. Oi, policial, como vai você? Ensine o que devo fazer. Ajudo as crianças a chegar à escola para estudar. Oi, policial, como vai você? Ensine o que devo fazer. No trânsito também posso ajudar. Os carros para o se eu mandar. Uiu, uiu, alô, 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 alô. Uiu, uiu, dinone, noni. Oi, policial, como vai você? Ensine o que devo fazer. Mandar de bicicleta vou ensinar. Segurança em primeiro lugar. Muito bem Peppa, com cuidado Oi policial, como vai você? Me ensine o que devo fazer Ajuda todo mundo a atravessar Alô, alô, alô Eu vou falar Peroleto, leto é tão saboroso Peroleto, leto é tão saboroso Você tem de todo tipo Colorido e divertido Peroleto, leto é tão saboroso Peroleto, leto é tão saboroso Peroleto, leto é tão saboroso Tem do rosa e do azul Do vermelho e do amarelo Peroleto, leto é tão saboroso Peroleto, leto é tão saboroso Peroleto, leto é tão saboroso Tem quadrado e tem redondo De diamante e estrelado Peroleto, leto é tão saboroso 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 De morango e limonada Tem também de baranada Peroleto, leto é tão saboroso 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 É tão bom compartilhar Com os amigos celebrar Peroleto, leto é tão saboroso Vamos contar até dez Um Um trator, um trator, um trator Dois Duas poças, duas poças Duas poças de lomas Três Três porquinhos, três porquinhos Três porquinhos da Índia Quatro Quatro abelhas, quatro abelhas Quatro abelhas voando Cinco Cinco Fardos, cinco Fardos, cinco Fardos de feno Seis Seis patos, seis Patos, seis Patos nadando Sete Sete flores, sete flores Sete lindas flores Oito Oito galinhas, oito galinhas Oito galinhas Nove Nove ovos, nove ovos Nove ovinhos Dez Dez pintinhos, dez pintinhos Dez pintinhos Um, dois, três Quatro, cinco Contando juntos Até dez Seis, sete, oito Nove, dez Contando juntos Até dez Mamãezinha Mamãezinha, posso ir brincar O dia está espetacular Obrigada por me perguntar Vá com alguém que possa ajudar Certo Mãe, a gente vai brincar Aqui pertinho de casa Papazinho, posso atravessar? Eu acho que agora dá Obrigado por me perguntar Me dê a mão antes de passar Certo, pai A gente atravessou E ninguém se machucou Mamãezinha Mamãezinha, posso ir pedalar Não precisa acompanhar Obrigada por me perguntar Eu vou junto para cuidar Certo, mãe, nós vamos pedalar Vamos juntas passear Papazinho, posso ir lá pra fora Sei que já passou da hora Obrigado por me perguntar Em casa também podemos brincar Certo, pai Então eu vou picar Vá se esconder Eu vou contar Vamos todos viajar Em um trem Piuí Está na hora de apitar Para o trem Piuí Um Piuí aqui Um Piuí ali Piuí aqui, Piuí ali Todo mundo faz Piuí Vamos todos viajar Em um trem Piuí Vamos todas viajar Em um trem Piuí O guarda diz Cadê o bilhete? Para o trem Piuí Um carimbo aqui, um carimbo ali Carimbo aqui, carimbo ali Ele adora carimbar Vamos todos viajar Em um trem Piuí 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 Em um trem Piuí Em um trem Piuí Onde está o meu nariz Onde está o meu nariz? O meu nariz? Onde está 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 a minha boca, minha boca? Use a boca pra cantar e gritar, ali está a minha boca, minha boca. Onde estão as minhas orelhas, minhas orelhas? Onde estão as minhas orelhas, minhas orelhas? Ouça bem, escute cada som, ali estão as minhas orelhas, minhas orelhas. Onde estão os meus joelhos, meus joelhos? Onde estão os meus joelhos, meus joelhos? Os dois joelhos estão bem aqui, aqui estão os meus joelhos, meus joelhos. Onde estão os meus dois pés, os meus dois pés Onde estão os meus dois pés, os meus dois pés Subadeçados de uma canção Ali estão os meus dois pés, os meus dois pés Bebezinho lindo, não chore mais O que há de errado, falte a calma Será que está com fome e quer comer? Que tal um leixinho bem gostosinho? Bebezinho lindo, não chore mais O que há de errado, vou te acalmar Será que é um dodói que está a machucar? Dá um beijinho nele, não precisa chorar Bebezinho lindo, não chore mais O que há de errado, vou te acalmar Você quer brincar, mas não consegue alcançar Vou pegar o carro e te entregar Bebezinho lindo, não chore mais O que há de errado, vou te acalmar Você fez cocôzinho, podemos ver Vamos trocar essa fralda e é pra já Bebezinho lindo, não chore mais O que há de errado, vou te acalmar Acho que está cansado Acho que está cansado e quer dormir Acho que está cansado e quer dormir Depois de um beijinho, você vai descansar Bebezinho lindo, não chore mais O que há de errado, vou te acalmar Precisa de um abraço Precisa de um abraço, acho que sim Você é muito fofo e muito dorminhoco Qual é o nome dessa forma? Com três lados, com três lados Eu acho que sei, eu acho que sei Qual é o nome dessa forma? Com quatro lados, com quatro lados Eu acho que sei, eu acho que sei Quadrado, quadrado Qual é o nome dessa forma? Quer redondar, quer redondar Eu acho que sei, eu acho que sei Círculo, círculo Qual é o nome dessa forma? Você sabe, você sabe, você sabe Eu acho que sei, eu acho que sei Retângulo, retângulo Qual é o nome dessa forma? Você deve saber Eu acho que sei, eu acho que sei Coração, coração Qual é o nome dessa forma? Qual é o nome dessa forma? Com cinco pontas, cinco pontas Eu acho que sei, eu acho que sei Estrela, estrela Doutor dedo, doutor dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Doutor dedo, doutor dedo O que você faz? Ajuda o creche de ver, doutor É isso que eu faço Piloto dedo, piloto dedo Onde está você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Piloto dedo, piloto dedo O que você faz? Piloto avião do céu É isso que eu faço Vete dedo, vete dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Vete dedo, vete dedo O que você faz? Eu ajudo os animais É isso que eu faço Fazendedo, fazendedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Fazendedo, fazendedo O que você faz? Eu dirijo um trator É isso que eu faço Professora, professora Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Professora, professora O que você faz? Ajuda todos na escola É isso que eu faço O que será que há? O que será que há? Que cor vou encontrar? Pode abrir e procurar Que cor será que há? Azul! O que mais é azul? O que mais é azul? Vamos todos procurar Azul, azul, azul O que será que há? O que será que há? O que será que há? Que cor vou encontrar? Pode abrir e procurar Que cor será que há? Verde! O que mais é verde? O que mais é verde? Vamos todos procurar Verde, verde, verde O que será que há? O que será que há? Amarelo, amarelo, amarelo O que será que há? O que será que há? Que cor vou encontrar? Pode abrir e procurar Que cor será que há? Rosa! O que mais é rosa? O que mais é rosa? Vamos todos procurar Rosa, rosa, rosa Mamãe, machuquei a perna Escorreguei na lama lá fora Ai, me ajude, é muita dor Sare meu dodói, por favor Peppa, não precisa chorar Segue as lágriminhas já Um beijo e um curativo vão te ajudar Seu dodói, mamãe vai sarar Mamãe, machuquei a cabeça Eu caí e bati ela na cama Ai, me ajude, é muita dor Sare meu dodói, por favor Pequeno Jordi, não precisa chorar Segue as lágriminhas já Um beijo e um curativo vão te ajudar Seu dodói, mamãe vai sarar Mamãe, piquei, machuquei o meu dedo Bati com o martelo e está doendo Ai, me ajude, é muita dor Sare meu dodói, por favor Papai, piquei, não fique triste Vamos cuidar para não piorar Com um abraço e um curativo Seu dodói vai logo sarar Pé, piquei, machuquei o braço O chão sujo pode machucar Ai, me ajude, é muita dor Sare meu dodói, por favor Mamãe pequena, fique triste Vamos cuidar para não piorar Com um abraço e um curativo Seu dodói vai logo sarar Hoje vamos visitar Londres Hoje vamos visitar Londres Para ver a rainha Em um trem indo para Londres Indo para Londres, indo para Londres Em um trem indo para Londres Para ver a rainha Já estamos no Palácio de Parkinham Palácio de Parkinham Palácio de Parkinham Já estamos no Palácio de Parkinham Para ver a rainha Olá, senhor, onde está a rainha? Onde está a rainha? Onde está a rainha? Com licença, senhor Onde está a rainha? Ah, ali está ela Andando num grande ônibus vermelho Ônibus vermelho, ônibus vermelho Andando num grande ônibus vermelho Com a rainha Sobrevoando a ponte da torre Ponte da torre Ponte da torre Voando sobre a ponte da torre Com a rainha Dançando na Trafalgar Square Trafalgar Square, Trafalgar Square Dançando na Trafalgar Square Com a rainha É assim que aprendemos a brincar A brincar, a brincar É assim que aprendemos a brincar Seguros no parquinho É assim que aprendemos a brincar A brincar, a brincar É assim que aprendemos a brincar Seguros no parquinho Balance, balance, segure Firme, segure, firme, segure Firme, balance, balance, segure Firme, seguros no parquinho Balance, balance, mas não muito alto Não muito alto, não muito alto Balance, balance, mas não muito alto Seguros no parquinho Escorregando com os pés primeiros, pés primeiros, pés primeiros Escorregando com os pés primeiros, seguros no parquinho Um por vez, escorregando, escorregando, escorregando Um por vez, escorregando, seguros no parquinho Sobe e desce um de cada lado Um de cada lado, um de cada lado Sobe e desce um de cada lado Seguros no parquinho Sobe e desce com cuidado Com cuidado, com cuidado Sobe e desce com cuidado Seguros no parquinho Gira, gira, mas não muito rápido Não muito rápido, não muito rápido Gira, gira, mas não muito rápido Seguros no parquinho Gira, gira até parar Até parar, até parar Gira, gira até parar Seguros no parquinho A maior e a melhor E a mamãe B A maior e a melhor E a mamãe B A família inteira Papai Pig George e Peppa A maior e a melhor E a mamãe B Ela é forte e corajosa Mamãe Big Ela é forte e corajosa Mamãe Big Ela atira de arco e flecha E a mira dela é certa Ela é forte e corajosa Mamãe Big Ela é esperta e prestativa Mamãe Big Ela é esperta e prestativa Mamãe Big Se esforça toda vez Me ajudou com a nota 10 Ela é esperta e prestativa Mamãe Big Ela é doce e paciente A mamãe Big Ela é doce e paciente A mamãe Big Mesmo bem sujos de lama Ela ainda diz que ama Ela é doce e paciente É a mamãe Big Ela é incrível e divertida Mamãe Big Ela é incrível e divertida Mamãe Big Sabe andar de patinete Ela ama lançar confete É uma incrível e divertida Mamãe Big Upsi, pequeno Jodi Brincando na festa E um dó dói Já passou, não precisa chorar E mamãe, abraça e acalma Luzi, pequeno Richard O balão estourou e um dó dói Dói os ouvidos, não vamos chorar Eu tenho o melhor pra te dar Zuzu, pequena Zaza Fazendo uma ponte e um dó dói Tropeçou e caiu E a ponte ruiu Um band-aid e um beijo pra vocês Upsi, todos aqui Dançando juntinhos e um dó dói Girando, girando Todos tropeçamos Muita diversão para todos Upsi, pequeno Edmundo Depois de comer Ficou dó dó dói Comeu demais Ficou passando mal Sem mais gelanha Sem mais gelanha pra você Saúde Pequeno Jodi O bolo chegou E um dó dói No nosso cabelo E em todo lugar Que festa incrível Sou um vampirinho Com dentes assim Minha fantasia É o meu truque Quando está escuro Eles aparecem Venha comigo E não vou morrer Sou um morceguinho Com asas assim Essa travessura Cadê meus peces Quando voa noite Ninguém me vê Venha por favor E põe comigo Eu sou um fantasma Que faz bem Minha fantasia É o meu truque Estou escondido No meu cobertor Pronto para doces Outra vez Sou um héter verde Na espaçonave Minha fantasia É o meu truque Quando está escuro Minha nave Briga Venha comigo E vamos lá Sou uma bruxinha Que faz feitiços Minha fantasia É o meu truque Posso transformá-lo Em um gatinho Cuidado quando vi O meu chapéu Sou um monstro Sou um monstro O meu truque Que faz mal Minha fantasia É o meu truque Se forem corajosos Se não me É hora da festa Do dia das bruxas Desenhe na abóbora E faça um sorriso Tente fazê-la parecer surpreso Mais engraçado Desenhe na abóbora Olhos arregalados Coloque o nariz Coloque o chapéu Faça uma surpresa Corte a sua abóbora E tire o recheio Pegue o recheio E faça uma torta Vai ser muito bom Corte a sua abóbora Siga o seu desenho Vai devagar nas bordas E vai ficar tudo bem Cozinha a sua abóbora Vai ficar gostoso Coloque açúcar, manteiga e sal Para ficar perfeito Cozinha a sua abóbora E coloque canela Coloque a torta no forno Experimente ela Acenda a sua abóbora Coloque uma bela Não se assuste Faça uma graça E uma travessura Acenda a sua abóbora Para iluminar a noite Faça careta E use a lanterna Escura melhor com luz Aqui é uma abóbora Flutuando no ar Deve ser alguma magia Como foi parar lá Vejamos essa abóbora Temos um vencedor Vamos festejar Cantar e dançar Feliz dia das bruxas Upsi Pequeno Jodi Brincando na festa E um dó dói Já passou Não precisa chorar E mamãe Abre se acalma Lucy Pequeno Richard O balão estourou E um dó dói Dóem os ouvidos Não vamos chorar Eu tenho o melhor Pra te dar Zuzu Pequena Zaza Fazendo uma ponte E um dó dói Tropeçou e caiu E a ponte ruiu Um band-aid E um beijo Pra vocês Upsi Todos aqui Dançando Juntinhos E um dó dói Girando Girando Todos tropeçamos Muita diversão Para todos Upsi Pequeno Edmond Depois de comer Ficou dó dói Comeu demais Ficou passando mal Sem mais Gelanha Pra você Saúde Pequeno Jordi O bolo Chegou E um dó dói No nosso cabelo E em todo lugar Que festa É incrível Pra você Madame Miga Zella Tinha um castelo Ia, ia, iô O castelo Tinha Teias Ia, ia, iô Uma teia aqui Outra teia ali Teia aqui, teia ali Teias em todo lugar Madame Miga Zella Tinha um castelo Ia, ia, iô Madame Miga Zella Tinha um castelo Ia, ia, iô O castelo Tinha Vampiros Ia, ia, iô Vampirão aqui Vampirinho ali Bem aqui, bem ali Vampiros em todo lugar Madame Miga Zella Tinha um castelo Ia, ia, iô Vada Miga Zella Tinha um castelo Ia, ia, iô E o castelo Tinha lobisomem Ia, i, iô Lobisomem aqui Lobisomem ali Lobo aqui Lobo ali Lobos em todo lugar Vada Miga Zella Tinha um castelo Ia, i, iô Vada Miga Zella Tinha um castelo Ia, i, i, iô O castelo Tinha fantasminhas Ia, i, i, iô Fantasma Tinha um minhas Fantasma 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 Tinha um castelo Ia, i, 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 iô Vada Miga Zella Tinha um castelo No castelo tinha zumbis Um zumbi aqui, um zumbi ali Zumbi aqui, zumbi ali, zumbi em todo lugar Mata lindas, ela tinha o castelo Hora de ir dormir Chegou o fim do dia E com ele o cansaço Não é hora de brincar Vá pra cama dormir Com o seu travesseiro É melhor descansar O amanhã vai viscer Qual história você quer Algo doce e leve Confortável até o final Beijo de noite Vá pra cama dormir Com o seu travesseiro É melhor descansar O amanhã vai viscer Com silêncio e sem luz Vejo a lua e estrelas Meus olhinhos vou fechar É hora de sonhar É hora de sonhar Vá pra cama dormir Com o seu travesseiro É melhor descansar O amanhã vai viscer Eu estou vindo com zumbido Eu estou vindo com zumbido De onde está vindo com zumbido É uma mosquinha esperta Veja a Georgia flor amarela Ai não, sua bagunceira Vá pra lá, não estrague ela Mamãe nos ajude Eu estou vindo com zumbido Eu estou vindo com zumbido Eu estou vindo com zumbido De onde está vindo o zumbido É uma mosquinha esperta A Georgia está no seu braço Não se mexa, veja o que eu faço Não chore e fique muito calmo Mamãe nos ajude Eu estou vindo com zumbido Eu estou vindo com zumbido De onde está vindo o zumbido É uma mosquinha esperta Papai está no seu pezinho Agora está no seu focinho Ela fugiu do seu espelho Mamãe nos ajude Eu estou vindo com zumbido Eu estou vindo com zumbido De onde está vindo o zumbido É uma mosquinha esperta Ai não, ela está na massa Xuxu, saia da casa Deixem a janela fechada Mamãe sempre ajuda Eu estou vindo com zumbido Eu estou vindo com zumbido De onde está vindo o zumbido É uma mosquinha esperta Vem chamar, voando ali Venham, vamos assistir É hora de se despedir É uma mosquinha feliz Mamãe, papai Trouxe flores pra vocês Trabalham tanto Sempre muito a fazer É bom ajudar os outros Até os inusunus Seja gentil Com todo o mundo É lindo de se ver Olá, mole Como você está? Não se preocupa Com a gente brincar Você tem muitos alunos Todos estão contigo Se ficar mal É só falar e nós vamos te agir Edmond, Edmond Edmond, por que está jururum? Não consigo calçar o meu sapato Quando as coisas não dão certo Eu sei que é muito chato Respire fundo e fique calmo É incrível o que pode fazer Opa, bepa? Opa, bepa Brinquemos pra dividir Opa, fof! Nem topa Quem está sentado ali É bom brincar com os amigos Amigos são tão divertidos Então faço o fim, repito, perdido e calmo, sempre que puder O anus amarelo passa pela floresta, pela floresta, pela floresta O anus amarelo passa pela floresta, aqui vamos lá As crianças vão fazendo papapá, papapá, papapá As crianças vão fazendo papapá, papapá, aqui vamos nós As rodas do anus ficam presas na mamãe, presas na mamãe, presas na mamãe As rodas do anus ficam presas na mamãe, vamos nós Mamães e papais então vão empurrar, vão empurrar, vão empurrar Mamãe e papapá, então vão empurrar, aqui vamos nós Senhora coelha então diz onde estamos, onde estamos, onde estamos Senhora coelha então diz onde estamos, aqui vamos nós Todo mundo no anus diz aqui vamos nós, aqui vamos nós, aqui vamos nós Todo mundo no anus diz aqui vamos nós, assim na ladeira O anus amarelo passa pela cidade, pela cidade, pela cidade O anus amarelo passa pela cidade, pela cidade e vamos nós As pessoas do anus vão às compras, vão às compras, vão às compras As pessoas do anus vão às compras, hoje é todo Um anus amarelo volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa Um anus amarelo cara, volta pra casa, aqui vamos nós Cinco piratas na cama o capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram e um deles caiu Quatro piratas na cama o capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram e um deles caiu Três piratas na cama o capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram e um deles caiu Dois piratas na cama o capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram e um deles caiu Um piratas na cama o capitão mandou Vão rolando, vão rolando O capitão rolou e também caiu Cinco piratas na cama o capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram e um deles caiu Um piratas na cama o capitão mandou Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Plantando flores sob o sol Alegrando todo mundo Regue aqui, regue lá Plante tudo com carinho Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Nadando pela piscina com o boi Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Ela é incrível, todo mundo a ama Ela dança com amor, gira em fogo sem temor Bem ali, bem ali, sempre com muita alegria Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Sempre que ela vai jogar, só para quando forçar Ponto aqui, ponto ali, gira a bola e arremessa Bem pro outro, bem na sexta Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Descendo pela colina Pela sabe que domina Desliza-te, desliza-la Desliza-la sem parar Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Sem problema você tem, com o seu noção é bem Sempre com a animação Perdeu logo, a na mão Sempre à disposição Ah, quando eu crescer Eu quero ser assim Um policial, com viaduro, uniforme e chapéu Com as sirenhas ou piscando No meu rádio posso falar E dizer aos carros parem Pois a mamãe quer passar Ah, quando eu crescer Um médico eu quero ser Vou dirigir a molância Se o George se machucar Onde vou, levo minha bolsa Pra ajudar todos que precisam Vou cuidar dos amigos e da família Da cabeça aos pés Ah, quando eu crescer Será que aqui vou querer ser Um bombeiro que dirige um caminho E sempre sobe em árvores E quando alguém precisar O meu sino sempre vou tocar Vou usar minha escada Pois brinquedos também posso resgatar Ah, quando eu crescer O que será que vou fazer? Posso pilotar um helicóptero E a trova se esvazer Eu vou voar de alto Eu vou voar de alto Depois eu vou descer Não passei na cidade da Batacã Voando pra lá e pra cá Ah, quando eu crescer Sabe o que vou querer ser? Como vou faltando em seu caminhão Não é isso que eu quero pra mim Vou dirigir na neve E falar com os meus amigos E se acolarem eu vou ajudá-los Que os tipos possam seguir Quantos animais vamos conseguir ver hoje Nesse Peppa Pig Safari Vamos todos juntos No fã de acampar Para o meio da selva Há algo pendurado lá Macacos em todo lugar Eles rodam por aí Chegou um papagaio Para conversar São tantas cores lindas Quantos animais vamos conseguir ver hoje Nesse Peppa Pig Safari A senhora Badger A nos esperar O que ela tem para mostrar Vejam só esses pintinhos Como são pequenininhos São fofinhos e amam comer grãos Que barulho é esse No meio do feno É um porquinho da Índia Quantos animais vamos conseguir ver hoje Nesse Peppa Pig Safari O que tem no casco Ele apareceu É o nosso amigo Jabuti Ele ama comer alface Tem muitos anos de idade Veja como anda devagar Ouvir e o mergulho São os três pinguins Como eu amo Vê-los andando Quantos animais vamos conseguir ver hoje Nesse Peppa Pig Safari Vamos todos ver o que acontece a noite Dentro da estufa tropical O que é que ela é no martim Uma bola cheia de espins É o senhor ouriço Olhe nossa volta Clareando a noite É a luz dos vagalês Acabamos de chegar na praia O melhor lugar Mamãe, podemos ir nadar Eu não posso esperar Vamos ajeitando as toalhas na areia Coloquem o profetor solar Eu vou te ajudar Pronto de hoje Sente aqui Pegue o balde a pá A areia fica muito quente Na sombra eu vou ficar Bota na parte de cima Muito devagar Cuidado quando for tirar Para não desmanchar Splash, splash Lá vou ver nadar com a minha boia Eu olho as nuvens lá no céu Parecem tanta coisa Vejo um sol ali no mar Será um tubarão? Fiquem calmos É papai que é muito brincalhão Vamos todos lá no fundo No submarino O que será que vai estar lá Do outro lado do vidro Minha nossa O que é aquilo No fundo do mar Vejam que olhar gentil Sorrindo a nadar Vamos todos Já chegou a hora de lanchar Cuidado com a garbota Espeta senão eu vou gritar Olhem, olhem, lá vem ela Vou ando até aqui Larbota no meio O meu sorvete Leve o da mamãe O que tem nessa barriga Um bebê Um bebê Ele está crescendo Ele está chupando Cuide bem Muito bem Sente aqui Descanse as pernas É melhor Relaxar Misturas esquisitas Sempre bem humorada Como eu posso ajudar Sejam bem-vindos, bebês Pequeninos Eles são Por que estão chorando? Por que estão nos contando? Estão bem Que fedor Que fedor Balance eles Suavemente Sono bom Que sono bom Eles são fofinhos Como eles se chamam Agora é a hora Agora é a hora De minar A mamãe e o papai são demais Sempre nos alimentam um pouco mais Ensine a fazer comida Cozinhando Cozinhando Bem feliz A mamãe e o papai amam ajudar Nos levam à escola Para estudar O carro do papai Vamos lavar E a mamãe e a mamãe E a mamãe sabe consertar A mamãe e o papai são geniais Veja só as contas que ele faz A mamãe e a mamãe A mamãe trabalha em casa sem parar O papai chega em casa e vem brincar A mamãe e o papai não tem iguais Sempre lava as roupas Sempre lava as roupas bem demais As roupas não demoram para lavar Agora é a hora de secar A mamãe e o papai são gentis Não importa a bagunça que eu fiz E assim a limpar posso tentar Posso limpar o que eu alcançar A mamãe e o papai consertam tudo São os maiores heróis do mundo Eles consertam tudo um pouco mais A mamãe e o papai A mamãe e o papai Rhymes together